E aí pessoal, só de boa? Olha nós aqui de novo Estamos indo ali no Correio Ai cacete Enviar algumas camisetas Desculpa o mano Leonardo Salve Leonardo é nóis A camiseta dele deu um atraso Um pouco grande Porque não tinha em estoque e demorou Pra pegar lá do cara que faz Mas é nóis Tô indo pra um caminho mal longo aqui Porque tem que passar num panze ali E ver se outro panze tá ali Ai cacete É esportiva vai 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 E o povo vai tá me enchendo de mensagem Rodrigo que moto você vai pegar? Não sei mano Só não é moto grande Só não é moto grande Aí tá certo Ele entra depois que ele vê E nem a cidade tá ligada Tá ligada o pisca-leg Tá ligada É nóis É nóis Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Eu já achei ela já Mas esqueci de colocar hoje É nóis 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 Desviu né Mas tem gente que ainda Insiste em não usar Ai ai Ah Entendi A minha moto foi presa ali ó Na frente ali Todo dia tá tendo blitz ali Todo dia Todo dia Tá gravando? Será que eu tô falando sozinho? Tá gravando Todo dia tendo blitz ali Sabe? É nóis É nóis E os cara Todo dia tão prendendo Um monte de moto Ha 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 É brincadeira mesmo né? Ha 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 Faz parte Quem manda andar com o documento atrasado Essas coisas ai Se lasque Cada um com seus problemas Biché! Bicha nervosa Calma amor, não fica brava Lancer 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 acho bonito hein? A frente dele É um carro que eu teria Se eu tivesse dinheiro Primeiro Eu teria tanta coisa Se eu tivesse dinheiro Droga cara E sabadão tamo lá no tiozão hein? Eu e Pikachu E é nóis Eu e Pikachu E é nóis Se lascar Se lascar Se lascar carai Entendeu? Fala tiozinho carai A outra Seta não tem Seta não tem Ainda ainda não é com a cara de cu ainda pro retrovisor A outra Seta também não tem Aqui é o farol pros caras serem roubados Ótá Vou parar no farol com essa moto na favela Favela já basta que eu vivo carai Quer ensinar macaco a pular em galho porra? Quer ensinar padre a rezar? Nós mora em quebrada também Sabemos os Paranauê Vára Luira carai Rá Essa A outra Rá 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 O que é isso? Eu vou te dar um beijo Não sei o que, não sei o que Na manhã Oi, tudo bom? Entendeu? Se lasque Toda a produção Você não é surdo? Você não está me vendo? Correio, está vazio Aê moleque Eu ia no Correio Que eu passei lá na frente e lá atrás Mas estava muito cheio Ah, eu prefiro ir nesse aqui Esse aqui sempre é vazio Se lasque É nóis É nóis É isso aí pessoal Estamos chegando aqui Tio Naia É nóis Abraço Tio Naia Até o próximo vídeo